não parar, não precipitar e não retroceder, então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca vida pessoal do canal tranquilo, então estamos em uma nova fase aqui no canal, vamos trazer algumas novidades para vocês espero que vocês gostem, compartilhem, comentem, curtam, apoiem nosso canal que é muito importante o apoio de vocês tanto comentando, compartilhando, curtindo e quem quiser apoiar financeiramente também, os links estão aí na descrição a gente vai continuar aqui sempre apoiando o Olavo de Carvalho, transmitindo conhecimento do professor Olavo de Carvalho sempre com alguns pequenos cortes, alguns trechos que a gente consegue, para quem não tem condições de fazer o COF que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho então é isso aí, Deus, Pátria, Família e Liberdade, por um Brasil melhor, valeu! E toda nação que alcança um certo grau de desenvolvimento de poder material começa a se olhar a si mesmo como se fosse o centro da história o centro e o limite, isso aconteceu especialmente com a França, a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos então a história vista assim, apresenta um certo perfil que pode se impor para toda uma população como se fosse a versão real da história acontece que aquilo que se passa nas nações mais poderosas nem sempre reflete o curso da história das ideias não há de fato nenhuma correlação entre a riqueza, poder material e a criatividade intelectual ao contrário, nós sabemos, por exemplo, que a época de Platão e Aristóteles em que floresceram ali a academia e o liceu já era uma época de decadência política e econômica da Grécia do mesmo modo, o período do idealismo, do romantismo alemão com Hegel, Fichte, Schellen, que foi um dos períodos mais brilhantes da história da filosofia ocorreu numa época em que a Alemanha não era sequer um país era um conjunto de principados, educados, sem nenhum governo central e sem uma identidade nacional, que ao contrário, estava mal começando a se formar naquela época como se vê nos famosos discursos de Johann Gottlieb Fichte chamados discursos à nação alemã que são uma reação à invasão napoleônica de fato é a invasão napoleônica que desperta o nacionalismo alemão e assim por diante quer dizer, não há uma correlação entre o progresso material e o desenvolvimento intelectual não há mesmo, são coisas absolutamente independentes e, porém, graças a esta espécie de provincianismo vamos chamar o provincianismo da capital quer dizer, o provincianismo da metrópole certos desenvolvimentos da história da filosofia foram simplesmente esquecidos e até hoje são transmitidos como inexistentes por exemplo, a época de que o Renascimento foi o tempo do florescimento da ciência moderna e da liquidação das trevas medievais, da superstição, etc, etc na verdade foi exatamente o contrário é dizer, o período de florescimento da ciência moderna um pouco posterior e o Renascimento foi ao contrário a época de maior florescimento da magia, da astrologia, da cabala, etc, etc este fenômeno, sobretudo o da cabala ele surge em reação a onda nominalista que já vinha predominando nos círculos escolásticos o nominalismo é aquela teoria que pretende que os universais por exemplo, as espécies não existem em si mesmas elas só existem as substâncias individuais e as espécies são apenas construções mentais humanas como se nós tivéssemos inventado a espécie vaca a argumentação nominalista, no entanto, era bastante forte e essa escola fez muito sucesso no meio escolástico em reação a ela, mas fora da universidade aparecem então os cabalistas modernos especialmente Johannes Reuschlin na Alemanha Pico della Mirandola e Marsilio Fittino na Itália e Henri Corneia Agrippa na Alemanha esses autores então eles começam a puxar do fundo dos séculos a tradição judaica da cabala e adaptá-la ao mundo cristão e fazem algumas descobertas extraordinárias o princípio fundamental da cabala é que a linguagem da bíblia o hebraico da bíblia é uma linguagem cifrada na qual cada letra corresponde a um número uma certa quantidade de modo que por cálculos e permutações de uma palavra você obtém outra palavra e de outra outra e assim por diante de modo que já naquela época eles haviam chegado a demonstrar que o nome secreto do Messias era Jesus Yeshua o que veio a acontecer de novo no século XX quando um um dos principais rabinos do mundo falecido uns anos atrás ele deixou uma mensagem póstuma dizendo olha aqui está o nome do Messias e quando os caras abriram a mensagem era Yeshua e esses três já haviam dito nessa época a cabala se baseava na identidade do nome e da coisa quer dizer os nomes não eram signos arbitrários era algo que vinha na própria natureza da coisa uma espécie de simbolismo sonoro e gráfico inerente à própria natureza do objeto então era exatamente isso estava nos antípodos do nominalismo então em vez de haver uma separação absoluta quer dizer todos os signos serem arbitrários como proclamava o nominalismo havia uma relação intrínseca uma espécie de simbolismo natural dos nomes e particularmente o empenho desses todos foi demonstrar uma perfeita continuidade entre a tradição cabalística e o cristianismo infelizmente dentro do debate da época todas essas tentativas foram um tanto apressadamente creio ou condenadas pela igreja se bem que a condenação que caiu sobre o pico dela mirando ela foi depois suspensa por outro papo o que aconteceu com o Rochlin e os outros eu não sei mas então essa essa tendência que ocupou todo um século ela é normalmente esquecida na história da filosofia por quê? porque isso não era filosofia no sentido formal era antes uma filologia uma teologia mas a importância filosófica disso é notória então foi só no século 20 que alguns historiadores como a Francis Yates na Inglaterra e Pierre Beard na França começaram a desenterrar o que se passou nesta época e hoje a visão que os historiadores profissionais tem do período é bem diferente da visão popular a qual no entanto ainda continua consagrada em programas universitários e livros mais populares e assim por diante e toda esta essa tradição historiográfica consagrada popularmente ela dá a ideia de que na época ou seja isso aí seria século 16 mais ou menos século 16 17 a filosofia escolástica tinha se esclerosado tinha virado apenas uma filosofia livresca que eram assim comentários de comentários de comentários isso de fato acontecia mas acontecia sobretudo na França e como a França era o país mais poderoso na época então é claro que a visão que ela tinha de si mesma acaba se transformando numa espécie de visão da história da filosofia mundial o que é evidentemente um erro porque na mesma época a filosofia escolástica estava alcançando certos desenvolvimentos extraordinários na Espanha e em Portugal desenvolvimentos que antecedem certas descobertas científicas que só vieram a ser feitas realmente no século 20 pelo menos no século 19 se você pegar a obra do Charles Sanders Peirce que é o homem da semiótica praticamente tudo que ele disse já estava na filosofia escolástica luso-espanhola dessa época mas isso foi solenemente ignorado na verdade é ignorado até hoje a maior parte da história da filosofia se concentra nos países de mais destaque especialmente a França e a Inglaterra e deixa ali a Península Ibérica de lado porque a Península Ibérica estava começando a sua decadência política e econômica decadência que foi muito acelerada vamos dizer pelo desastre acontecido a marinha de Felipe II que iniciou uma invasão da Inglaterra mas foi destruída por um furacão no meio do caminho ao que o rei disse bueno eu não a havia enviado contra as forças da natureza então não é culpa nossa mas com isso a Espanha perde muito do seu poderio tá certo e a Península inteira entra numa decadência econômica que vamos dizer por uma espécie de automatismo mental é tida também como uma decadência cultural só que a decadência cultural é posterior e em geral o pessoal não sabe disso esse mesmo período vamos dizer de perda da hegemonia espanhola coincide com o florescimento intelectual fora do comum dentro das universidades então é uma coisa estranha porque na mesma época na França a atividade intelectual de maior destaque que se consagra na história como representativa da época era externa as universidades você vê que René Descartes não era professor universitário Michel de Montaigne tudo isso quer dizer há uma cultura extra-universitária que se desliga não somente da instituição universitária mas da língua internacional o latim e começa a escrever nas línguas nacionais portanto escreve para um outro público também o material universitário todo em latim que era a língua internacional se dirigia especificamente aos profissionais quer dizer o pessoal que estava também na universidade era uma produção de universitários para universitários e nessa época se conquista então todo um público leigo quer dizer sobretudo na nobreza nessa época você vê muito contato entre os filósofos e os governantes os reis com a famosa correspondência de Descartes com Cristina da Suécia e depois Leibniz também tinha toda uma rede de contatos nas classes dominantes é um público totalmente novo sem um treino filosófico especializado e que necessita portanto de uma outra linguagem então não apenas abandono o latim como é escrevendo nas línguas nacionais mas abandono a terminologia técnica da Escolástica e começo a escrever numa língua mais popular uma língua para todo mundo portanto são obras que para nós parecem muito mais claras você por exemplo você leu René Descartes sem nenhuma dificuldade leu Francis Bacon sem nenhuma dificuldade mas se você for ler John Donald Scott por exemplo é um osso porque é tudo terminologia técnica você em geral não sabe o que ele está falando enquanto você não estudar a linguagem dominante da época só que isso estava acontecendo na França que era o que se considerava o centro do mundo e cuja autoimagem então se consagra na história da filosofia como se ela fosse realmente o palco central da história da filosofia só que ao mesmo tempo na Espanha e em Portugal estava acontecendo o contrário era época de grande grande florescimento da filosofia escolástica portanto da filosofia intra-universitária escrita na mesma linguagem técnica dos seus antecessores e por isso mesmo essas obras não tiveram uma difusão difusão popular nenhuma até hoje muitas delas só circulam em latim não tem nem nem tradução é um autor que do qual nós teremos especial interesse que é João Poisson filósofo português mais conhecido como João de São Tomás só no século XX apareceram traduções ou apareceu uma tradução parcial do seu livro principal que é o Tratado dos Signos apareceu em português e uma tradução completa uma edição bilingue maravilhosa feita pelo filósofo americano John Dealey apareceu nos Estados Unidos mas vamos dizer o Poisson ficou à margem da história da história da filosofia então o que consta oficialmente é que na época que eu estou mencionando que é a época em que aparecem os cabalistas modernos a filosofia escolástica a famosa escolástica decadente a filosofia escolástica decadente só aconteceu na França e na Itália talvez mas na mesma época havia uma ascensão vigorosa avassaladora da filosofia portuguesa e espanhola pouquíssimos autores prestaram atenção nisso um deles foi Leibniz Leibniz sempre elogiou muito os filósofos portugueses e espanhóis mas também não podemos esquecer que o próprio Leibniz sendo um alemão ele não tinha uma língua de cultura na sua na sua própria pátria no século XVIII o alemão não era uma língua de cultura apesar do sucesso da tradução da Bíblia feita por Lutero as pessoas de os intelectuais eles se comunicavam ou em latim ou em francês uma grande parte da obra de Leibniz é latim e francês eles escrevam pouquíssima coisa em alemão o alemão só se torna mesmo uma língua de cultura no século XIX fim do século XVIII começo do XIX sobretudo a partir do romantismo Kant, Fichte, Schelling etc então esta corrente que surge do neocabalismo ela é combativa francamente combatida pela igreja combatida e reprimida pela igreja mas algo sobra dela a ideia principal da cabala é de que pela decifração dos textos hebraicos da Bíblia nós podemos obter a linguagem matemática em que Deus escreveu o universo então a língua e sua decifração matemática seriam o caminho natural para o conhecimento dos mistérios divinos e esses autores todos colocavam uma grande esperança nisso dentro de um contexto que era assim professadamente católico eles queriam integrar isso na religião católica eu não sei se não foram compreendidos ou se alguém no Vaticano achou que aquilo podia dar encrenca e condenou tudo isso mas a ideia da cabala quer dizer que é da decifração matemática dos mistérios divinos ela permanece numa outra versão que na época apareceu mais aceitável que é a decifração dos mistérios da natureza então a matemática aplicada ao estudo da natureza que era uma ideia que de fato não havia ocorrido a ninguém se você ler Aristóteles ele diz claramente que o método matemático não serve para as ciências naturais porque na natureza não existe nada de exato hoje que nós temos física quântica mas nós vemos que ele não deixava de ter razão sobre certo aspecto porém na época a ideia da matemática como chave dos mistérios da natureza se impregnou de tal modo na mente dos intelectuais que daí nasce tudo que nós entendemos como ciência moderna e aí pessoal estamos mandando canecas para todo o Brasil muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal em adquirir as canecas também é uma forma da gente interagir muito obrigado também valeu pelas dicas pelos comentários positivos ao nosso canal muito obrigado mesmo isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar tranquilo estamos juntos aí galera forte abraço muito obrigado a todos quem quiser é só encomendar essa daqui já vai para São Paulo Rio de Janeiro todo o Brasil a gente manda valeu estamos juntos o que a direita não aprende comigo a esquerda pelo menos tenta aprender